Bendita e louvada seja no céu a divina luz E nós também, cada terra, movemos a Santa Cruz E nós também, cada terra, movemos a Santa Cruz Os céus cantam a vitória do nosso Senhor Jesus Cantemos também na terra, louvores a Santa Cruz Cantemos também na terra, movemos a Santa Cruz Sustenta gloriosamente nos braços o bom Jesus Sinal de esperança e vida O lenho da Santa Cruz Sinal de esperança e vida O lenho da Santa Cruz Humildes e confiantes Levemos a nossa cruz Seguindo o sublime exemplo De nosso Senhor Jesus Seguindo o sublime exemplo De nosso Senhor Jesus Cordeiro imaculado Pagando as nossas culpas É rei pela sua cruz Pagando as nossas culpas É rei pela sua cruz É arma em qualquer perigo É raio de eterna luz Bandeira vitoriosa O santo sinal da cruz Bandeira vitoriosa O santo sinal da cruz O santo sinal da cruz Ao povo aqui reunido Dai graça, perdão e luz Salvemos Salvai-nos, ó Deus clemente Em nome da Santa Cruz Salvai-nos, ó Deus clemente em nome da Santa Cruz.